Você já comeu carne de cordeiro? Existem inúmeras possibilidades, inúmeros pratos saborosos. O que você está preparando aí pra gente, Fabi? Eu vou preparar pra vocês um lombo de cordeiro. Todo mundo conhece a paleta, o carré, que são os mais famosos em restaurantes. E o lombo do cordeiro, ele é uma carne muito próxima do filé mignon. Porque o filé mignon do cordeiro é muito pequenininho. Então precisa de uma quantidade muito grande pra trabalhar. Já o lombo é maior, macio, tão macio quanto o filé mignon. E tem muitas propriedades nutricionais. Os ingredientes pra complementar nosso lombo. Cebola roxa picada, mix de cogumelos e uma pitada de sal. Pode comer com a flor junto, hein? Com a flor junto? É. Ela dá um frescor de salada, fica bem gostosa. É. Olha lá. E lembra um pouco mesmo o filé mignon. Realmente é uma carne macia, muito bacana. Propriedades aí nutritivas também pra você, né? Show de bola. E bem rápido o preparo, você viu? Que bacana. Show de bola. E é um prato completo, porque o cogumelo também tem muito ferro. E aí E aí E aí E aí E aí